Olá, mundo! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar um bazar bem pertinho de casa, que eu encontro muita peça legal. Inclusive, eu tenho alguns vídeos de comprinhas aqui no canal, que eu mostrei um pouquinho do que eu encontrei lá. Eu vou deixar esses vídeos nos links dos cards e também na descrição desse vídeo. Mas, como vocês já sabem, tem que garimpar bem, e nem sempre vai ter 100% de peças que nos agrada. O Bazar ASEAC é um bazar raiz, aquele que tem uma montanha de roupa para você garimpar. Esse vídeo tem como objetivo apresentar mais uma opção de bazar para vocês. O Bazar ASEAC que estou mostrando agora fica na rua Manuel de Abreu, número 38, no Jardim Paulista, em Guarulhos, São Paulo. E todo o valor arrecadado com o bazar é revetido para projetos sociais. Para saber mais informações e como ajudar, eu vou deixar os contatos do seu Valdemar, que é o responsável pelo bazar, aqui na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar peças masculinas, infantis e femininas, tanto novas quanto usadas. As que estão no monte de roupas, elas são todas usadas, e o valor é R$ 3,00 cada peça. Já as peças penduradas, e as novas que estão na bancada, é preciso consultar o valor com seu Valdemar. Você também vai encontrar sapatos variados, que saem por R$ 5,00 cada, e algumas botas que podem sair até R$ 10,00. As bolsas geralmente são R$ 10,00 também, e tem muitos brinquedos e utensílios para casa. E já curte esse vídeo, e se inscreve no canal, para não perder as próximas indicações de bazares. E eu gravei um pouquinho do processo que a gente faz, em um dia de garimpo nesse bazar. Eu vou mostrar as peças que a gente encontrou nessa montanha de roupas. Todas as peças de roupas mostradas nesse vídeo, são R$ 3,00 cada peça, e os calçados são R$ 5,00. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E me conta nos comentários O que você achou dessa seleção de peças que a gente fez? Já compartilha esse conteúdo com um amigo que gosta de bazar. Até o próximo vídeo. Beijo!